Música Em entrevista à TV UEL, o professor do Departamento de Geofísica José Paulo Pinesi explica os dois tremores registrados em Londrina pelo Centro de Sismologia da USP. Os tremores foram sentidos por moradores da zona sul da cidade no domingo, na segunda e terça-feira, todos com magnitude entre 0,7 e 1,4 na escala Richter, considerados de baixo potencial. Há dois anos atrás, nós tivemos e trouxemos nesse convênio, nessa colaboração com a USP, uma série de equipamentos aqui. E nós conseguimos então montar, junto entre o UEL e a USP, uma base sismográfica em Londrina, a qual opera hoje a nível mundial. Ou seja, nós estamos na rede mundial, recebemos informações de tremores no Chile, Argentina, Japão e Estados Unidos e assim por diante. Então, isso foi um grande passo que nós sonhávamos há cerca já de 30 anos atrás aqui na UEL. Esses registros mostram, naquele momento, uma atividade natural ligada à rocha. Então, há dois anos atrás, nós tivemos a maior parte de registros no bairro do Jardim Califórnia. Mas, se todos se lembrarem, vão ver que os únicos tremores, que são únicos ou duplas, ocorreram também em outros bairros. Então, o Jardim Caraveli teve tremores. E também, ali atrás do shopping, existiram tremores, a qual a população até se manifestou quem estava no shopping. Naquele dia, no shopping Catuaí. Isso há dois anos atrás. Então, nós temos dois registros passados na região do Alphaville, Terra Bonita, numa magnitude baixa, onde não houve uma manifestação popular. Eles se repetiram agora, dois anos depois, naquela região, não no mesmo ponto, mas próximos. E nós estamos também investigando, mas todas as características mostram uma atividade na rocha e não no solo. Lembrando, então, do passado, dos dois anos atrás. Muita água encharca o solo, o solo entra em colapso. A rocha não, mas o solo entra em colapso. E aí ele se contrai. A sua contração gera danos na superfície do solo, seja numa construção, seja numa plantação e assim por diante. Então, esse é um fenômeno natural gerado pelo excesso de chuvas. Então, colapso de solo natural, migração ou movimento nas rochas. Até agora, tem também se mostrado natural. Ou seja, as rochas se movimentam e são muito mais rígidas que os solos. E esse movimento vai, então, trazer esses abalos ou esses microcismos, que, por sorte, têm mostrado uma baixa magnitude e, consequentemente, nós temos um prognóstico bom. Não podemos prever o futuro, se irá aumentar ou diminuir. E também quantos existirão. Mas o histórico mostra uma magnitude de até 2 na escala Richter, o que não é uma magnitude considerada alta ou que cause grandes danos. Então, é importante que a população do local gere uma demanda através do site. Entrando no site, últimos terremotos, sismologia USP, e ali cadastre o seu nome, cadastre os efeitos que sentiram. Por que nós necessitamos dessa população e que a população nos demande isso? Porque nós não temos equipe para avaliar casa a casa, o caso, cada casa, cada chácara. Nós não temos uma equipe para isso. Então, nós precisamos que essa população se manifeste para que nós façamos os cálculos de intensidade. Importante dizer, nesse momento, que magnitude é algo matemático, físico e com o movimento das rochas, ou seja, um processo geológico, geofísico. Isso os computadores calculam. Mas a intensidade, que é o dano causado à pessoa ou à propriedade, que é o que nós trabalhamos junto à Defesa Civil do Paraná, nós precisamos da manifestação. Então, peço que vão até o site, nos sentiu aí, últimos terremotos, sismologia USP, e cadastre aqueles seus eventos, os seus sentimentos. E recordando sempre, o processo até agora tem se mostrado natural, mas não descartamos a possibilidade e as investigações de alguma atividade humana. E isso está sendo feito também nesse núcleo. No núcleo passado, de dois anos atrás, foi feito e nada foi constatado. Ou seja, não há comprovação de atividade humana gerando o processo do microtremor. Então, temos que continuar investigando agora. Esses mais novos, que estão registrados, como eu mostrei, hoje, na base de Londrina. Então, nós temos uma base online, que está processando diretamente os eventos e registra cerca de 500 eventos por segundo. Essa máquina é uma máquina de alta definição. E nós esperamos continuar, enquanto universidade, contribuindo com a nossa comunidade, contribuindo com a nossa sociedade, na melhoria e, quem sabe, até um dia, na preservação ou na prevenção de certos acidentes que acometem em nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto